A Dreamworks nesses dias ela tá voltando ativa, um filme dos caras malvados e também com Gato de Botas 2. Apesar de eu não ter gostado tanto assim de Caras Malvados e ter achado ali um pouquinho o filme muito pegado pro lado infantil, mas com uma animação totalmente linda e aquela coisa que você viu. Gato de Botas 2 já foi diferente realmente, eu assisti ele e eu achei um dos melhores filmes da Dreamworks. Com certeza tá nos top 5 melhores filmes da Dreamworks. A animação do filme é espetacular, além de ter um roteiro e uma direção impecável. Cenas de lutas memoráveis que ficam na cabeça um vilão barra herói, anti-herói, lobo, que é incrível mano. De verdade, esse filme é fenomenal, os personagens, carisma, tudo ali cara. É aquela Dreamworks que a gente conhecia há um bom tempo atrás. Ou seja, ela tá voltando a ser o que ela era antes, graças a Deus. E agora a gente também tem o novo filme da Dreamworks que tá prestes a lançar aí, que é Rubi Marinho, monstro adolescente. Tirando esse monstro adolescente, Rubi Marinho é legal, agora esse monstro adolescente aí, pelo amor de Deus. Mas enfim, né, prosseguindo aqui, o que eu achei desse trailer, né, que a Dreamworks lançou pra gente. Posso dizer que foi um trailer que eu assisti de primeira vista e eu não curti tanto. Mas eu assisti pela segunda vez pra fazer esse vídeo aqui e ele me deu um pouquinho assim mais de hype, né. Também a galera da internet falou muito desse filme, né, por incrível que pareça. Eles falaram bastante desse filme, então me fez revelar ele e eu até curti, sacou? Foi legal assistir o trailer e tudo mais, só que ainda eu acho que esse filme, ele tá com cara de que vai ser meh. Mas agora eu acho que ele tem chance de ser, opa, uma coisa diferenciada. Pois a Dreamworks já fez filmes assim, sabe, que eles pareciam ser muito fodas, só que na verdade eles foram filmes só legais mesmo. Tipo Trolls, sacou? Trolls é um bom exemplo disso. Então Rubi Marinho também pode ser um pouquinho assim, mas eu quero não acreditar. Eu quero acreditar que esse filme realmente vai ser um filme muito top, que a gente vai no cinema e vai se surpreender. Igual o Gato de Botas 2, né. Bom, apesar de eu já ter feito o vídeo de O Inevitável Gato de Botas 2, que eu falava desse vídeo que era meio que impossível desse filme ser ruim, e eu acertei, né, como sempre. Eu acho que o Rubi Marinho é um filme que me deixa ainda com uma pulga atrás da orelha, por ser uma produção assim que tem o Kirk de Mico, que é um diretor que eu não entendo que ele faz direito, mas todas as produções que ele já fez, sempre teve um ajudante ou uma pessoa que tava ali do lado ajudando ele, sacou? A fazer a animação. E esse filme, Rubi Marinho, é um filme que ele tá fazendo sozinho, sacou? O único filme que ele fez que não tinha outra pessoa é A Jornada de Vivo. Ou seja, tipo, é por isso que eu não consigo esperar muita coisa desse filme. Ele não tem informações suficientes pra eu ter um hype pra ele. Obviamente, eu vou ver esse filme, entendeu? Mas a galera tá falando tão bem desse filme, que vai ser um filme que não, né, tecnicamente não foi pra revolucionar, mas vai ser um filme, tipo, uou, muito legal. E eu tô só tipo, tá, né, vamos ver o que vai vir. Como eu falei, Gato de Botas 2, eu já tinha esperado esse filme desde quando ele foi anunciado. Eu vi a produção dele, eu vi quem ele estava escolhendo pro roteiro, eu vi as suposições que Bushreck poderia aparecer. Cara, eu vi tudo desse filme. Eu vi também que a galera do Aranha Vesto tava um pouquinho envolvida ali na produção. Eu vi tudinho, cara, eu acompanhei detalhe por detalhe. E é por isso que quando eu lancei esse vídeo, O Inevitável Gato de Botas 2, eu sabia do que eu tava falando, porque eu já tinha acompanhado desde o início da pré-produção dele. Do Gato de Botas 2 que eu tô falando. E esse filme, eu não tenho muitas coisas pra falar sobre ele, porque eu não vi nada dele, sacou? Tipo, eu não acompanhei a produção, eu não acompanhei aquilo tal. Então, pra eu falar uma coisa aqui, tendo certeza do que eu estou falando, é muito complicado. Mas eu sim, vendo o trailer, eu vejo que é um filme que tem sim potencial. Eu achei até engraçado a cartada que eles fizeram das sereias e tudo mais, porque a Disney vai lançar nesse ano o live action da princesa sereia. Então, ou seja, é tipo um chute na bunda da Disney, sabe? E a DreamWorks sempre fez isso, ela sempre gostou de zoar, né, a Disney. Desde os filmes lá do Shrek e tudo mais. E parece que ela tá voltando com isso, né? De pegar uma coisa que a Disney já criou, deixar tudo bonitinho. E a DreamWorks pega isso e deixa com uma vilã e tudo mais. Como, por exemplo, a fada madrinha do filme do Shrek 2. Que no filme da Siderela, ela é uma fada velhinha toda boazinha e com coração puro. E a DreamWorks pega essa personagem e pega todos esses sentimentos e deixa tudo tóxico. E isso é muito melhor pra mim. Eu sempre preferi a DreamWorks, porque a DreamWorks, ela faz com que as produções tenham um subtexto. Já a Disney e a Pixar, elas deixam estampada na sua cara a mensagem do filme. Então, ou seja, tipo, a DreamWorks vai continuar com isso nesse filme do Rubi Marinho. E eu fico feliz, porque meio que a DreamWorks realmente tá voltando a ser o que ela era antes. Com as piadas também adultas, que eu tô percebendo que também estão voltando e eu tô adorando isso. E tu acredita que esse Rubi Marinho também vai trazer isso de volta. A DreamWorks voltou a ser o que ela era antes quando ela anunciou a nova abertura, não é? Tipo, meio que dizendo que estamos voltando às nossas melhores fases. Então esse Rubi Marinho meio que entra nessa nova DreamWorks. E a DreamWorks, eu espero que ela perceba também, que pra um filme ser bom e ter uma bilheteria boa e que a galera comente, ela só precisa fazer um filme bom. Que como eu vou dar de novo um exemplo, Gato de Botas 2. Que foi um filme que ele foi muito boca a boca. Ele fez a bilheteria que fez, porque a galera viu que o filme era bom. E ficou fazendo um monte de edit do Lobo na internet. E também ficou, tipo, falando na internet a galera, né? Sobre o filme, no geral. Se o filme é bom, as pessoas falam sobre ele e vão dizer pras outras pessoas assistirem esse filme, porque ele é bom. Um exemplo disso é o filme do Coringa, do Todd Phillips. Ou seja, se o filme for bom, a galera fala. E se a galera fala, as pessoas vão no cinema. Ou seja, mais bilheteria. Então se esse filme do Rubi Marinho for muito bom, a galera vai falar e todo mundo vai lá assistir esse filme. É assim que funciona hoje em dia. Principalmente por conta da gente ter a internet. Ou seja, a DreamWorks, eu espero que ela perceba isso, né? Eu acho que ela percebeu isso com Gato de Botas 2. Então finalizamos. Se tiver um roteiro bom, uma direção boa e também uma animação legal, a galera vai falar na internet e todo mundo vai lá assistir. Até presencialmente no Boca a Boca também. Mas enfim, Rubi Marinho é um filme assim que eu percebi que ele tem um potencial. Com o lance ali dos poderes dela, sacou? Porque eu gosto muito dessa parada de poderes. Dá pra gente teorizar muito. Da personagem principal, né? Que eu tô falando. Também tem o lance das sereias, tá entendendo? Que é tipo, que elas são super legais e que a galera ama ela. Só que na verdade, não são nada daquilo que a galera sempre imagina. Meio que uma crítica social hoje em dia pro que a galera gosta e pro que a galera não gosta. Vocês aí gostam muito de atores, gostam muito de influencers e tudo mais. Só que quando vocês conhecem eles de verdade, vocês percebem que eles não são tudo aquilo que imaginavam. E as pessoas que vocês mais odeiam são as pessoas que sempre estão mais certas. Ou seja, né? Esse filme vai meio que abordar esse tema. E eu fico muito feliz por isso. Eu só espero, né? Que a Dreamworks não deixe tudo estampado, essa mensagem na sua cara o tempo todo. Porque senão vai ficar muito infantil. Parecendo um filme da Peppa Pig. Espero que ela continue colocando as suas mensagens ali como um subtexto. E não como uma mensagem estampada na sua cara. Assim, ó, a gente quer falar sobre a sociedade. Então, por favor, não faz isso. Mas esse lance das sereias eu gostei também pra caramba, cara. Eu acho que ficou muito legal o que foi mais que me chamou a atenção. A galera também falou que esse filme eles entregaram muito no trailer, sacou? Tipo, ah, esse filme ele entregou, tipo, a história toda no trailer. Eu acredito que não. Acredito que foi até um trailer até que inteligente. Porque ele te dá essa imagem. Só que tem coisas ali que você percebe que o trailer não mostrou. Meio que ele mostrou o começo e já o final. O meio do filme parece que eles não mostraram no filme. E também as cenas estão tudo embaralhadas. Não dá pra entender nada. E parece que até que vai ser um filme bagunçado só pelo trailer. Por isso que eu acho que foi um pouquinho inteligente, sabe? Eu acho que não mostrou tudo do filme. Eu sei que eu vou ser chato de novo, mas... O trailer de Gato de Botas 2, ele não mostrou nem o que o filme tem de porcentagem maior. Ou seja, não mostrou o lobo, não mostrou a história verdadeira, o subtexto que tava ali. Sabe? O trailer de Gato de Botas 2, se você vê hoje em dia, não tem nada a ver com o filme. Só o lance da estrela. Agora de resto, nada. Então, ou seja, eu acho que eles fizeram muito bem escondendo muita parada desse filme, né? Do Rubi Marinho. E é isso. Acho que eu não tenho muito mais o que comentar. Então, se você ficou aqui até aqui, deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho também. Porque fazendo tudo isso, o YouTube vai entregar meus próximos vídeos. E não inscreva no canal porque eu tô pedindo. Se inscreve porque você vai acompanhar os vídeos desse canal. Se você nem for acompanhar, nem se inscreve aqui. Rubi Marinho, eu espero que você seja bom porque senão eu vou te meter a porrada.